Jornal, voltas aulas da Havan. E agora, a previsão do tempo. O tempo está bom. Bom para comprar materiais escolares na Havan. Os preços estão ótimos. É com você, Zé Penteado. Kit escolar 16 peças PIC R$ 9,99. Caderno, capa dura, 1 quarto, 96 folhas, sapeca ou liso por apenas R$ 1,99. Todo setor de material escolar em 10 vezes sem entrar e sem juros. Havan, voltas aulas, é aqui. Havan, voltas aulas da Havan.